O que eu tenho empruntei alguém, hoje chove em mim Tudo aquilo que censurei, hoje chove em mim As acusações, gritei, os perdões que ignorei A forma como me comportei, tu dizes chove em mim Hoje Porque no fundo amanhã já era Em cada erro há uma lição Eu doutorei-me em quedas Agi com pedras na mão, a quem sempre as estendeu E também como estrela no chão, mesmo vendo-as no céu Mimo típico de um filho único Mas vivo só para ouvir os meus pais dizer o quanto eu sou um filho único Desde que vim ao mundo, sinto-te só, desiludo Embora eles encham-me o peito, quando é para expressar orgulho Talvez seja de mim, talvez queira tudo Chegar ao fim dos meus dias de adulto com um sorriso de puto Errar e ser perdoado sem ter que me expulsa à mão E sonhar acordado, ou pelo menos tentar dar-me a luz Mas de volta ao meu estado real Vejo que estou longe de ser filho, amigo e namorado ideal Até lá chove em mim Embora o que dá-me a dizer como sou, me habituo a dias assim Sou como sou e eu sei bem Fiz tanta coisa que não leva a ninguém Não, não, não Vou passo a passo contra o peço sem fim Um sol tão forte e hoje chove em mim A vida é irónica, às vezes óbvia Às vezes má, às vezes ótima Nunca lógica, por isso é que há cenas que não me arrependo Porque hoje chove, mas é molhar-me que vou aprendendo Viver frustrada é adorar ser pisado É o mesmo que descalças para danças com o diabo É usar o teu amor próprio, o improv De quem te quer mal e pegar-se em quem não merece E pô-lo num pedestal Já lá vai o tempo, aprendi a mal Nisso agora ninguém me vence Por isso é que quem me conhece tis-me tanto frio E que tem saudades do calor do meu sorriso Eu só me rio Porque no fundo sou o mesmo Não menos amigo Apenas mais sereno Verdade menos vadio Mas sem acasalamento também Porque falando de mulheres Só confio na minha mãe Deixas-me Só com o som E eu sei bem Fiz tanta coisa que não leva a ninguém Não, não, não Vou passo a passo Contropeços sem fim Um sol tão forte e hoje chove em mim Contem, aprontei alguém Hoje chove em mim Tudo aquilo que censurei Hoje chove em mim As acusações, gritei Os perdões que ignorei A forma como me comportei Tu dizes chove em mim Sim, ontem choveu em ti Tudo o que aqui retratei Também choveu em ti Eu sei porque critiquei Não compreendi, falhei Não lidei contigo bem E agora chove em mim E agora chove em mim Não lidei chove em mim Tu dizes chove em mim Não lidei chove em mim Chove em mim Chove em mim Sou com o sol e é sem bar Fiz tanta coisa que não leva a ninguém Vou passo a passo com tropeços sem fim Um sol tão forte e hoje a chave é em mim